Música Estamos a partir de agora falando da Semana de Empreendedorismo, estamos falando de uma ação da Prefeitura com empresas, entidades, estamos agora falando com uma história de 50 anos com o Magrali e o Hugo Zatter está aqui conosco, mas falando desse perfil que nós temos, porque quando a gente fala nessa turma o pessoal começa com aquela empresinha de porão, começa a brigar enfrentando o mundo e a Magrali é um exemplo disso. E esse perfil das nossas lideranças, dos nossos empreendedores é o que na prática ajudou a construir essa comunidade toda. Isso. Bom, uma coisa que eu devo iniciar a dizer é que estamos felizes pela homenagem que recebemos da comunidade catiense e sempre é uma coisa a mais para a nossa equipe. Agora, você realmente coloca o tema, é o DNA da nossa região e de empreendedorismo, né? E a gente vê todas as empresas que no mínimo aqui foram homenageadas com 50 anos, algumas têm entidades e empresas com mais de 100 anos, são realmente sobreviventes de períodos complicados, mas que tiveram a inteligência, a persistência, o dinamismo de chegar ao ponto que chegaram. E tem que ser homenageados. Eu acho que isso é orgulho da nossa região. E agora, tu até comentasse no teu pronunciamento, as dificuldades de passar por esses períodos que o Brasil passou e a gente enfrentando altos e baixos, termina a semana, na segunda mudava tudo, aí tu está com 80% de inflação, no outro mês tu já está com uma diferença grande, aí fecha o mercado, aí abre, aí troca governo, para tudo, aí vem o Euro 5, dá uma segurada, daqui a pouco abre de novo. Quer dizer, é uma permanente atenção para permanecer no mercado, além de crescer, se preocupar e não cair, né, Tiago? Quadros, uma coisa que a mim me encanta trabalhar, para algumas pessoas talvez o trabalho seja um dia um pouco de sacrifício, e o senhor para mim é uma alegria, porque o dia inteiro nós estamos nesse tipo de ambiente. Mudam as condições, muda o trabalho, porque aparecem obstáculos, mas aparecem oportunidades. Esse é o tema. Então, eu acho que esse jogo, na verdade, é um jogo, que todo dia está sendo jogado no sentido de poder se manter, poder prosperar, poder fazer alguma coisa nova, porque o Brasil, apesar de tudo, o Brasil é um país de oportunidades, né? É, é verdade. A gente tem muito o que falar, mas é um prazer para a gente estar aqui hoje, falando com gente que construiu a comunidade, que está gerando emprego, que está movimentando, que está nos vendendo lá fora, porque com competência, com equipe, com gente realmente pensando maior, pensando grande, competindo com o mundo, a gente constrói essa imagem que Caxias tem. Semana do Empreendedorismo, está aqui a Prefeitura, está aqui os empresários, as entidades, essa gente que a gente tem o prazer, aqui no Canal 12 Digital da NET, passar para vocês diariamente. Gente realmente diferenciada, fazendo uma comunidade bem melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto